Vamos embora com notícia. Um jovem é encontrado morto em um barracão desativado. Agora, Thaís Santana, esse local, a princípio, e aí é o perigo desses grandes lugares que nós temos abandonados pelas cidades, estava sendo usado pelo tráfico de drogas, para venda e para uso. Exatamente. Durante o dia funcionava como uso para usuários, para traficantes, para comercialização da droga. Aliás, é constante motivo de reclamação dos moradores para a prefeitura, porque esse barracão está desativado já há algum tempo. E aí ele se tornou o ponto de drogas, para venda e também para os usuários, durante o dia. Porque durante a noite, essa é a terceira execução, que os vizinhos relatam, a terceira morte, terceiro homicídio dentro deste barracão desativado. E dessa vez, a gente falou agora há pouco, Riva, de um jovem de 23, agora vamos falar de um de 26. Que foi executado, foi morto a tiros com pistola 9mm, Bruno Moreira perdeu a vida neste barracão. Assim que os moradores ouviram os disparos, eles até citaram ali as testemunhas. A gente já está acostumado, já ligamos para a polícia, a polícia chegou imediatamente e encontrou já o rapaz sem vida. Ali, neste local, como eu disse, funciona todo esse trâmite pela prática de crimes usado. E a vítima, muito provavelmente, seria usuário. De acordo com testemunhas, o IML foi acionado para levar o corpo, fazer todo o trabalho ali. E a vítima, possivelmente, teria passagem por tráfico e uso de drogas. E, além disso, também, toda uma situação ali que agora a polícia busca saber. Agora, se alguém viu, ninguém conta. Todo mundo tem medo de comentar ali a situação. Até agora, não se tem pistas de quem seria o autor ou os autores deste homicídio. Mas ninguém vai falar, né? Ainda mais uma região tão perigosa quanto essa por conta desse barracão desativado aí que funciona como local de ponto de drogas, Riva.